Fala galera, eu sou Giovanni Piatti, hoje eu vou dar algumas dicas sobre como tirar um timbre próximo do Peter Green, guitarrista do Fleetwood Mac. Eu sei que durante a carreira o Peter Green chegou a usar várias guitarras de chifras, diferentes, mas quando se fala realmente no timbre mais famoso dele, é o timbre da Green, que era a Les Paul 59 dele. O que acontece é que o captador do braço dessa guitarra foi instalado fora de fase e foi justamente isso que deu essa característica tão marcante pro timbre dele. Diz a lenda que em algum momento esse captador deu problema e o Peter Green levou em um luthier pra arrumar. O cara provavelmente não sabia muito bem o que tava fazendo e na hora de montar o captador ali depois que ele arrumou, ele acabou colocando o imã de forma invertida. E na hora de instalar o captador, ele também colocou até o próprio captador invertido, que acabou ficando com aquele visual famoso da guitarra dele com os parafusos dos polos pra baixo. Eu já ouvi dizer também que durante a restauração ali do captador, esse luthier precisou reenrolar uma das bobinas e ao invés do fio Plain Enamel, que era realmente usado nesses captadores na época, ele acabou usando um fio do tipo Formivar, que na verdade é o fio que a Fender usava pra fazer os single coils da época. E consequentemente isso acabou causando uma pequena alteração no timbre também. Mas de qualquer forma, dá pra chegar em um timbre bastante próximo dele usando o humbuckers normais, feitos com o Plain Enamel mesmo. Tudo que a gente precisa primeiramente é um par de humbuckers tipo Puff. Nessa guitarra aqui do vídeo eu tô usando um set de Malagoli, é um Custom LPG na ponte e um Custom 55 no braço. Fora isso, tem também a questão da fase que eu mencionei. Pra quem tem o captador com as bobinas expostas, é relativamente fácil de você abrir o captador pra inverter o ímã ali dentro. Mas pessoalmente eu não acho que vale a pena fazer isso. O risco de acabar estragando o captador é grande se a pessoa não sabe exatamente o que tá fazendo. E por último tem também a questão de que é um timbre que na maioria dos contextos não vai ser assim tão útil, então isso faz com que de certa forma você acabe perdendo a posição do meio ali da chave seletora. Uma outra alternativa é também instalar um Push-Pull na guitarra igual eu instalei nessa minha que eu uso aqui no vídeo. Você consegue na posição do meio da chave seletora ter o mesmo timbre fora de fase da guitarra do Peter Green, só que dessa forma não tem a necessidade de ficar mexendo nas peças ali e fazendo coisa que pode acabar estragando também. Se você não sabe exatamente como mexer na parte elétrica, vale a pena mandar pra um Dutier, não é um serviço caro e pode dar um resultado bem legal. Falando sobre amplificadores, apesar de ter esse timbre bastante característico, o Peter Green usou vários amplificadores durante a carreira na época do John Mayer ele usava um Marshall JTM-45 que é o mesmo amplificador que o Clapton usou com o John Mayer também. Um tempo depois ele chegou a usar os Orange, se eu não me engano e na época do Fleetwood Mac, que é o que realmente importa aqui pra gente hoje, ele usou principalmente amplificadores Fender. A grande questão aqui é o seguinte, a maioria desses amplificadores e principalmente os Fender costumam ser amplificadores muito altos e que distorcem com uma certa dificuldade. Então, pra você realmente chegar no timbre que ele usava, teria que deixar o amplificador em um volume absolutamente insurdecedor que pra usar dentro de casa ou em lugar pequeno em geral é praticamente impossível. E, na verdade, na época, acho que a maioria dos guitarristas, principalmente de blues, costumavam tocar dessa forma, né? É uma parte muito importante do timbre. Tem algumas alternativas de amplificadores com o mesmo tipo de som que você consegue tocar em volumes mais baixos, dá pra aumentar o volume o suficiente pra ele distorcer e ainda assim não ser algo tão incômodo pros vizinhos ou, enfim, seja lá quem estiver perto. Algumas opções seriam o Fender Plus Junior, que se eu não me engano tem 15 watts, são 15 ou 20 watts, eu não lembro agora, e eu acho também que ele tem atenuador de potência, que nesses casos é algo bem útil também. Uma outra opção seria os amplificadores do tipo Shemp, da Fender também, que costumam ter por volta de 5 watts, então é o suficiente pra você subir o volume até o máximo, deixar ele distorcer e ainda assim não ficar tão alto. Uma outra alternativa que eu também acho muito legal é o uso de simuladores, VSTs em geral. Aqui no vídeo eu tô usando o Guitar Rig 4, com uma simulação chamada Twang Reverb, é uma simulação que imita os amplificadores da Fender, eu acredito que muito provavelmente seja o Super Reverb, e tô usando uma semiacústica aqui, apesar de não ser uma Les Paul, eu acho que deu pra chegar próximo do timbre inspirado, fiquei bastante satisfeito, mas ainda assim, se você tem uma Les Paul em mãos, com certeza é ainda mais legal. Pra fechar, o Peter Green não tinha o costume de usar pedais, eu coloquei aqui na simulação um delay e um reverb, só pra dar uma ambiência mesmo, no caso um reverb de mola, que inclusive fazia parte também dos amplificadores da Fender, que o próprio Peter usava. No geral, o timbre dele realmente é bem guitarra direto no amplificador, é algo bem simples. Bom, por hoje é só, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, até a próxima, valeu! Tchau, 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 tchau!